Bem-vindos ao primeiro vídeo da série de SEG do GND. Estamos muito animados em começar essa nova série de vídeos e esperamos que ela seja muito útil para vocês. Como sempre, se você tiver alguma sugestão, por favor, coloque na seção de comentários abaixo. Para entender completamente e conseguir ler corretamente um eletrocardiograma, você precisa dominar a anatomia e a fisiologia do coração. É por isso que nesse vídeo vamos falar sobre a anatomia do sistema de condução cardíaco, que, como você sabe, é feito de tecido nervoso. Errado! Continue assistindo para aprender mais sobre isso. Bem-vindo à nova aula do DMD, onde você pode aprender tudo o que é relacionado às ciências míticas básicas e aplicá-las para os pacientes no futuro ou agora mesmo. Como você sabe, o coração funciona como uma bomba para distribuir sangue para todos os tecidos do corpo. Mas, como qualquer bomba, ele requer controles para dizer quando bombear e como e que rapidez fazê-lo. Essa é a função do sistema de condução. Então, o que é esse sistema de condução? É uma raiz de tecido especializado dentro do coração que é capaz de gerar um impulso elétrico que faz com que o músculo cardíaco se contraia. Este tecido gerador de impulsos é feito de células cardíacas modificadas, que incluem células nodais, células de transição e células de porquinhos. Essas células são organizadas em estruturas específicas que formam uma espécie de rede de comunicação que se origina no ato direito e viaja para os ventrículos, distribuindo a cada célula do músculo cardíaco, que são chamadas miócitos cardíacos. Essas estruturas são o nó sinulatrial, ou nó sinusal, o nó atroventricular, o feixe atroventricular, também chamado de feixe de rins, e, finalmente, as fibras de porquinhos. Imagina todas essas estruturas como sendo parte das forças armadas. Elas têm uma hierarquia, logo, aquele que tem o maior nível está no comando. E, se essa pessoa é morta em ação, então a próxima, na cadeia de comando, assume o controle. O sistema de condução funciona na mesma linha. O general é o nó sinulatrial, ou sinusal, também conhecido como marca-passo do coração, o que significa que é o único que determina a frequência cardíaca, dizendo como todos devem bater e quão rápido devem fazê-lo. Próximo no comando é o coronel, o nó atroventricular. Então, nós temos o capitão, neste caso, o feixe de rins. E, finalmente, o tenente, que são as fibras de porquinhos. Se uma dessas estruturas falhar, a próxima na cadeia assume e se torna o marca-passo. No entanto, quando você desce a cadeia de comando, a frequência cardíaca fica mais lenta e instável. O nó sinulatrial tem uma forma crescente, e está localizado entre a junção da veia cava com o átrio direito. Ele não ocupa a espessura total da parede atrial, e está, na verdade, localizado abaixo do epicárdio, dentro do suco terminal. Sua localização é marcada pelo rómulo sinusal, derivado das artérias coronárias direitas ou artérias circunflexas. Este nó foi descoberto há mais de 100 anos por Sir Arthur Key, que trabalhou com um estudante de medicina, Martin Fleck, em Corações Pequenos Mamíferos, e descobriram o que eles descreveram como uma estrutura maravilhosa na aurícula direita. É por isso que esse nó também é chamado de nó Key Fleck. Talvez você possa ter visto esse nó em muitos livros didáticos desse anamismo. Mas você sabia que essa descrição é completamente errada? Sim, é uma visão muito simplificada da verdadeira estrutura do nó sinulatrial. Uma revisão da anatomia e fisiologia deste nó, conduzida-se por Oliver Monflet e colaboradores, explica que marcadores moleculares para mapear a extensão do nó mostram que o tecido de marca-passo é mais espalhado no lado direito do que anteriormente imaginado. O nó não está completamente encapsulado, formando uma estrutura compacta, mas tem muitas radiações de tecido nodal, que se estendem como dedos e se misturam com as células miocárticas normais. O nó é composto principalmente por células nodais, que são encarregadas de gerar impulso elétrico. Essas células nodais são cercadas por uma área paranodal, localizada ao longo da crista terminal, e pode até se estender até ver a cava inferior. Esta área tem células de transição, e também pode desempenhar um papel no ritmo. Então, ao invés de pensar sobre o nó simulatrial como uma estrutura única, pense nisso como uma semente que está brotando a raiz. O tecido do nó simulatrial começa literalmente a se misturar com a área internodal e com os miócitos cardíacos, às vezes até se estendendo pela crista terminal e tendo um formato de charuto. Essas variações na forma e extensão do nó simulatrial são clinicamente importantes por causa da localização do marcapasso cardíaco, ou seja, a área específica em que todo o nó simulatrial se ativa para gerar impulso. Pense nisso, se o nó simulatrial for realmente grande, ele pode ter uma área de ativação localizada mais próxima da veia cava inferior que o que é da veia cava superior, como ocorre na maioria dos casos. O deslocamento do marcapasso cardíaco pode ser responsável por variações na onda P, que são frequentemente visualizadas nessa agenda. Isso também pode explicar o fenômeno de marcapasso migratório ou errante, que ocorre quando o marcapasso muda de um local entre o nó simulatrial, o átrio e o nó átrio ventricular. Essa mudança pode acontecer facilmente se pensarmos no nó simulatrial como descrevemos, como uma estrutura heterogênea que mistura com o tecido circundante e pode ter uma grande extensão. No entanto, se você pensar sobre o nó simulatrial como a maioria dos livros de anatomia desenha, então isso significa que o nó é homogêneo e encapsulado, o que torna esse fenômeno migratório improvável. As linhas internotais deveriam ser caminhos reais que conectam o nó simulatrial e os nós atroventriculares. No entanto, não há evidência de que tais tratos realmente existam dentro das paredes atriais, como dos ventrículos que são verdadeiras linhas isoladas. Na verdade, o impulso gerado no nó simulatrial viaja rapidamente pelo átrio sem necessidade de tratos isolados através da crista terminante e as margens da fossa oval para alcançar o nó atroventricular. Para o impulso alcançar o átrio esquerdo, ele viaja através de uma ampla faixa de músculo cardíaco chamada de feitos de Bachmann. A terceira estrutura é o nó atroventricular, também conhecido como nó de tal hora. É uma estrutura ubíqua, localizada dentro do sépto interatrial e penetrando na porção membranosa do sépto interventricular. Seus limites são a fixação do folheto septal da válvula tricúspide inferiormente, o ósseo do seio coronário basalmente e o tendão titodário superiormente. Este tendão é uma continuação da válvula da veia cava inferior com a válvula do seio coronário. Assim como o nó simulatrial, este também é feito de células nodais e de transição. Uma característica importante é que essas células são difíceis de ativar, o que resulta em um atraso na provocação do estímulo elétrico. Falaremos mais sobre isso quando discutimos fisiologia do coração. Para o nó atroventricular se comunicar com os ventrículos, ele se transforma no feixe atroventricular, também conhecido como feixe de riz, que penetra através do esqueleto fibroso do coração. É uma área conhecida como trígono fibroso direita. Finalmente, o suprimento arterial vem de um vaso que se origina na artéria coronária dominante, geralmente à direita, em uma área conhecida como cruz-córdia, que é o lugar onde o suco coronário e o suco interventricular posterior se encontram. O feixe de riz é a continuação do nó do AV, uma vez que passa pelo prígono fibroso direito e entra no septo interventricular. Ramifica-se em um ramo direito e um ramo esquerdo. A área onde esses feixes se ramificam é a união do tecido membranoso e musculato septo interventricular. Pense nisso como um sanduíche, onde a porção ramificada é coberta superiormente pela parte membranosa, inferiormente pela porção muscular. O ramo direito, também conhecido como cruz-destro, é um grupo restrito de fascículos que viaja subindocardicamente em direção ao ápice do ventrículo direito. Então entra na tradécula septo-marginal, que é literalmente como uma ponte feita de músculo. Isso ajuda a alcançar o músculo patular anterior. E a partir daí, ele se divide em pequenos fascículos subendocardicos para distribuir a todas as paredes do ventrículo direito. O ramo esquerdo, também conhecido como cruz-sinistro, forma um fascículo achatado que viaja subendocardicamente ao longo da superfície superceptal do ventrículo esquerdo e se divide em divisões anterior, posterior e septal, e cria pequenos ramos subendocardicos que circulam os músculos patulares e o ápice, e em seguida são distribuídos para todas as paredes do ventrículo esquerdo. Esta distribuição dos fascículos é importante lembrar que você pode dizer que a primeira coisa que recebe os ramos em ambos os ventrículos são os músculos populares. Portanto, são eles que contraem primeiro, fechando as válvulas. A próxima coisa seria uma onda de contração que viaja do ápice dos ventrículos aos tratos de saída. Os ramos de divisões menores que estão em contato direto com o endocardico são conhecidos como fibras de porquíde, localizadas subendocardicamente. Sua localização é a razão pela qual a excitação muscular do coração procede do endocarde para o epicarde. Então, lembre-se de todas essas estruturas e da parte do sistema de condução do coração. O impulso elétrico é originado no nosso sino atrial, que depois desce em ordem, o que faz com que o átrio descontraia primeiro e os ventrículos que contraiam por último, criando um sistema de bombeamento de sangue coordenado e eficiente. E é isso por hoje. No próximo vídeo, vamos falar sobre o suprimento vascular do coração. Por quê? Porque é importante ter esse conhecimento para entender o infarto agudo do miocárdio que também será aportado nessas novas séries. Se você quiser ler um pouco mais sobre os tópicos aqui mencionados, eu colocarei minhas referências aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, não hesite em colocá-los no comentário. Antes disso, só tenha certeza que a sua pergunta já foi respondida. E se foi, por favor, dê um like e as três perguntas com mais likes serão respondidas no próximo vídeo. E aí, pessoal? Obrigada por assistir. Lembre-se, isso tudo é por nosso espaço aí. Se você gosta desses vídeos, por favor, não se esqueça de se inscrever, dar um like, compartilhar esse vídeo. Com a sua ajuda, eu acredito que podemos levar conteúdos médicos gratuitos para cada canto desse mundo. E aí, pessoal, se inscrever, não se esqueça de 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 se inscrever. A CIDADE NO BRASIL